Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Faz o erro do errado é achar que faz tudo direito Faz um detalhe no escapance É racismo com contato diferente de Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada ver, quem mesmo não vai ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você tá uma mensagem Que provoca o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar um tempo Mais uma do bravo pô Iago Donas Iago Donas Faz um detalhe no escapance É racismo com contato diferente de Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada ver, quem mesmo não vai ver Mais uma do bravo pô Iago Donas Iago Donas Iago Donas Iago Donas Iago Donas Iago Donas Porque ela vai responder Você tá uma mensagem Que provoca o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar um tempo Mais uma do bravo pô Iago Donas Iago Donas Iago Donas Iago Donas